Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês trazendo novidades pelos melhores preços. E você que é proprietário de uma moto Shinnerai Fenix Gold, ano 2012, e está atrás das tampas laterais do paralama dianteiro, você encontra sempre com o menor preço no Guarani Auto Peças. Produto usado em bom estado de conservação por apenas R$ 70,00 o par. Não perca tempo e entre em contato já com o Guarani Auto Peças através do nosso WhatsApp. Prefixo 31, fone 98648598, é o WhatsApp do Guarani Auto Peças.